Oi gente! Olha só este modelo que alia beleza e conforto em um único produto. Super aderente e flexível, possui esta palmilha fofinha e este material é elástico, muito confortável. Este modelo é específico para a mulher que sofre com joanete. Além disso, este salto cristal é super tendência de verão. Gostou? Não deixe de conferir os demais produtos Picadilly. Tchau!